a ideia está ali almoçando então o que ela pulou na água velho assistiu fala galera do youtube inscreva no canal e compartilha e a rapidex grande ali ó E aí oi 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 e foi mal foi mal figas e não 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 e quantas api 10 eu peguei velho e quantas bonita eu peguei velho e eu não vou pegar ela é level 40 não consigo pegar ela é level 40 e quando o pokémon é puto assim cara eu preciso brigar com ele e a rapidez está ali almoçando então o que ela pulou na água velho assistiu o Bruno e como assim eu vou aproveitar que eu tô com a conhecer eu posso evoluir todo mundo no time ali velho eu vou aproveitar que tem um monte bonita aqui já vou terminar a dex porra velho aquela rapidex lá aquela bonita preferiu morrer do que estar comigo e tem outra ali cara peraí aquela bonita é uma bonita puta né ela ela não é uma rapidex e aí eu tenho um plano eu tenho um plano cara qual que é o botão velho e aí eu vou evoluir aqui oxalute já e aí ele vai evoluir para que mesmo portanto né e não é o artanto não velho refalde eu achei que era o artanto ele quase não é um castor guerreiro evoluiu para castor guerreiro né Eu acho que eu não posso capturar ela, né? Posso? Não, não posso. Vai, Osho Witch. É uma bonita level 31, velho. O meu bichinho vai muito morrer, velho. Usou hipnoses? O que eu acho? Essa bonita é psíquica. Toma um aquajet aí, pra ficar ligeira. Ok, hein? Ixi. Pô, já vou arriscar uma heavy ball aqui, velho. Clã do Bidoof? Não, é só uma curiosidade mesmo. Pegamos uma... Bonita giga, gigabyte, T. Nice. Pô, capturei bonita, hein, velho. É legal esse spam, né? É, de... É, porque ela era grande. Esses poucos aqui eu tenho que brigar, agora eu não tô afim, não. Esse jogo aqui é semi-open world, né? Geralmente, num semi-open world, tem uma maneira melhor de se locomover no jogo. Ou, sei lá, eles me derem um sapato de correr, mano. Então, eu vou rushar um pouco a história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.